A cada 10 anos o plano diretor municipal deve ser revisto. O de Pato Branco já está em sua terceira fase. O processo de revisão do plano diretor de Pato Branco está organizado em 4 fases. A primeira fase envolve o planejamento das atividades, estabelece a metodologia a ser aplicada e o cronograma. A segunda fase é dedicada ao diagnóstico da realidade municipal. A terceira fase consiste na elaboração de diretrizes e propostas a partir do diagnóstico da fase anterior. A última fase abrange o detalhamento das ações e investimentos. Foram feitas várias reuniões públicas com a comunidade, em bairros da cidade, no Largo da Liberdade, justamente para que a comunidade participe da revisão do plano diretor. E agora nós estamos na fase final. Foram dividida em 4 fases. Nós estamos já na terceira fase. Então, o cronograma é para finalizar em abril. Então, nós temos um pouquinho do mês de fevereiro, março e abril finaliza o plano. A gente entrega na Câmara de Vereadores para que passe pela apreciação do Legislativo. E, consequentemente, após a aprovação, passa para o Executivo sancionado. Então, nessa terceira fase, nós temos a audiência que será realizada no dia 28 desse mês de fevereiro, às 19h, no Largo da Liberdade. Na revisão do plano diretor, os trabalhos consistem em conciliar as análises técnicas com as contribuições da população. Então, esse é o momento em que a população tem mais uma oportunidade de identificar as propostas e as diretrizes do município. Então, todo esse material informativo está disponível no site da Prefeitura, na aba da Secretaria de Aprendimento Urbano. Material disponível para estudo, para ler, para baixar, fazer os apontamentos. Enfim, chegar no dia 28 preparado para ouvir a apresentação, que é um resumo de tudo isso que está no material escrito, que vai ser apresentado no dia 28. O plano diretor também trata a mobilidade urbana a partir da integração e articulação entre diferentes meios de transporte. O que a gente percebe, por exemplo, vou citar hierarquia viária, o que significa isso? São o estudo sobre o sistema viário, sobre as ruas, sobre o fluxo da cidade. Hoje a gente percebe alguns pontos em que o tráfego é mais intenso, principalmente na questão do centro. Então, nós estamos estudando toda a hierarquia viária justamente para facilitar esse fluxo, essa movimentação de veículos. Então, interligando as vias mais rápidas do centro para os bairros, interligando os bairros, promovendo melhorias, porque nessas vias estruturantes ou vias arteriais, para que o transporte coletivo seja um transporte mais rápido, mais eficiência, com maior qualidade e que seja melhor atendido nos bairros essa conexão. Então, tratar do sistema viário, da hierarquia viária, é um ponto que a gente está abordando na revisão do plano de retorno. E lá vocês vão ver o quanto a gente pensou, dentro de todo o território do município de Pato Branco, a criação dessa hierarquia viária justamente para que a gente possa ter uma cidade mais fluida, na mobilidade urbana, com uma condição melhor de movimentação. E aí